Eu estou muito preocupado, eu tenho que ver como tratador social a situação aqui que está saindo muito fora de mão. A World Health Organization, que é a Organização Mundial de Salud, está vendo que a saúde mental está em uma pandemia silenciosa depois da Covid. Nós podemos ver que durante o primeiro lockdown, a subida é drástica de abuso relacional, pessoas que estão chamando de sintomas de depressão, etc., etc., a subir. E agora que nós estamos mirando, é 30 a continuar, lamentávelmente. É hecho que o lockdown passe e nós estamos saindo fora da pandemia de Covid, nós estamos melhorando a situação social que está viva nas nossas comunidades. Nós queremos, como parlamentares, como cidadãos, como parte da governação, nós queremos que ponemos atenção séria na saúde mental de nossas comunidades. para sombra e afetar a forma que nós tomamos a decisão de nosso país, aqui com a boca, com a casa tomamos a decisão, com o ambiente de casa, para afetar também o deseo de buscar trabalho, o deseo de ir adelante em vida. Então, como governante, nós estamos seguros que o habitante, o cidadão, para o que está tratando de saúde mental, que é por seguir desenvolvendo o mês. Se não, nós estamos em um país, nós estamos em uma economia, nós estamos em uma saúde, nós estamos em uma saúde, nós estamos em uma finança de um país, mas o cidadão, nós estamos em uma saúde mentalmente e nós estamos em uma saúde mental. Então, em 4 a 10, nós estamos em uma reunião, junto com o menino de Assovê, para o papo, houve um dia tópico aqui, mas nós queremos ter uma consciência para nós, com a saúde mental, o mais importante é com a saúde físico. Nós, agora que a paz é parte da Covid, caminamos com nós, a saúde para todos nós, para a saúde físicamente, agora nós nos mandamos atenção na parte mental também.